Fundamental é que a gente tenha uma matriz energética diversificada. Vamos continuar aqui. Energia solar, vem do sol. Está aqui essas placas. Ah, gente, essa outra foto é lá em Tauá. Temos alguém de Tauá aqui? Pronto, é lá de Tauá. Nosso amigo Ike Batista, ele construiu, uma das empresas dele participa aí dessa usina de produção de energia a partir do sol. O Ike Batista é muito nosso amigo, né? Ele está vivendo uma crise de dinheiro e tal, ele está um pouquinho, ele perdeu muito dinheiro agora. Mas aí qualquer coisa a gente ajuda ele, né? A gente ajuda ele. Tudo bem. Então, a energia solar, ela também é uma energia cara. Ainda é uma energia cara. E não é sempre que você pode usá-lo, porque também depende de fatores climáticos. Dia de chuva, você vai produzir energia solar? De noite, você produz energia solar? Então, gente, a diversificação da matriz energética é a solução. Aqui no Brasil, nós temos uma boa diversificação. Pode ainda melhorar. Mas comparado com outros locais, nós estamos alguns passos à frente da grande maioria. Perguntas? Eita! O que é que você vai fazer hoje à noite? É, não, é brincadeira. Brincadeira. Obrigado. Gente, eu vou fazer o seguinte. Como eu vou deixar para o final, pode ser? E aí qualquer coisa, se não der tempo eu falar, me procura aqui no cantinho que eu ajudo. Tá certo? Beleza? Vamos lá. Vai dar certo. Opa, você voltou? Até o final. Vai dar certo, vai dar certo. Energia geotérmica. Energia geotérmica. Lógico, a energia geotérmica é uma energia que vem do núcleo da terra. Que vem debaixo da terra. Eles fazem uma perfuração, deixa eu mostrar aqui, eles perfuram a terra em altas profundidades. Essa perfuração vai até água que sai na forma de vapor e que gira turbinas para gerar eletricidade. Sai um pouco de vapor d'água, um pouco de gás carbônico, outros gases também que estão ali presentes, mas normalmente é o vapor d'água que vai fazer com que gere a turbina e gere a eletricidade. Não é todo canto que você pode fazer isso. Não é uma energia barata, é uma energia relativamente cara. Aqui no Brasil não tem energia geotérmica, não se tem essa energia, mas é uma fonte boa de energia, porque não é tão poluente assim. A não ser porque em algumas situações você tem muitos gases de enxofre, o H2S, o gás sulfídrico. Você já ouviu falar do H2S, gente? O gás sulfídrico, ele pode causar uma poluição, não é nem por causa da chuva ácida, mas é porque ele é mal cheiroso, ele tem cheiro de ovo podre. Então, perto das usinas geotérmicas, em algumas usinas geotérmicas, próximo ali, o negócio fica mal cheiroso mesmo. É um tipo de poluição, mas não é tão utilizada. Aqui no Brasil não é usada. Aqui tem uma usina. Isso tudo saindo é vapor d'água. Essa é a principal fonte de energia na matriz energética brasileira. A energia hidráulica, a energia hidrelétrica. Eu acho que o meu amigo Filipe Custódio, na aula passada, deve ter falado da história do Belo Monte, deve ter falado da energia hidrelétrica também aqui no Brasil. E aqui a gente vai comentar um pouco também com vocês. Olha só, energia hidráulica. Essa energia hidráulica aí eu mostrei Itaipu. Itaipu que é enorme. É a principal fonte de energia aqui no Brasil. Mas, Michael, qual é o problema da energia hidráulica, dessa hidrelétrica? Tem problema? Ela vai liberar gás carbônico só durante a construção, né? Pode liberar um pouco de CO2 para construir. Mas depois, CO2 ele não libera. Então, ele não contribui para o aquecimento global? Se você considerar as áreas que foram inundadas para produzir energia, para construir a usina hidrelétrica, essas áreas inundadas são inundadas em cima da floresta. E aí, essa floresta, essa vegetação, ao entrar em decomposição, libera um gás que é o chamado gás metano. Esse gás metano, ele é só 23 vezes mais prejudicial que o CO2 para o aquecimento global. Normalmente, as usinas retiram toda a vegetação para poder inundar. Em alguns casos, isso não ocorre. Mas, o ideal seria tirar. Para diminuir a emissão desse gás, que é o gás metano, que é conhecido como gás dos pântanos e tudo mais. Essa aqui é a energia hidráulica. E é uma energia principal fonte aqui no Brasil. Está tranquilo? Oi, linda. Em relação à área inundada. A área inundada vai depender exatamente do tamanho da usina hidrelétrica que vai ser construída. Além de fatores que estão relacionados com o relevo do local. Então, isso tudo tem que ser bem estudado para que o impacto ambiental seja o menor possível. Porque, querendo ou não, em Belo Monte vai existir um impacto ambiental? Vai existir. Vai inundar locais de floresta, pode inundar locais em que você tinha uma plantação de algum tipo de cultura, algum tipo de alimento para a população. Pode acontecer, como aconteceu lá em Belo Monte, que alguns povos indígenas se viram obrigados a sair daquele local. Então, tudo isso são impactos que podem vir a acontecer. Mas o mais importante é que você lembre de uma palavrinha que o Enem adora. Sustentabilidade. Obrigado. Sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável. Você não pode simplesmente preservar por preservar, mas sim utilizar de forma que você preserve e aproveite os recursos para o bem de toda a população. Então, o desenvolvimento sustentável é a palavra de ordem para o Enem. Pense numa palavra que o Enem adora. Sustentabilidade. Vamos continuar? Vamos para as questões, gente, senão não vai dar tempo. Rapidinho. Primeira questão aí, eu queria que você me ajudasse. Por que não usa hidrogênio para geração de energia? Pois o hidrogênio é inflamável. Hoje o hidrogênio até que é usado. Hoje o hidrogênio pode ser um combustível e é um combustível não poluente, porque o único produto é a água. O hidrogênio dizem que vai ser o combustível do futuro. E assim a gente espera. Só que as baterias movidas a hidrogênio são muito caras. Esse é um grande problema. Muito caras. E isso daqui, acho que é a última para a gente ir para as questões. Por que os melhores horários para abastecer os veículos em postos de gasolina seria pela manhã ou durante a noite? Isso aqui está relacionado mais com a parte de física, com a dilatação, com o tamanho dele. Em temperaturas mais baixas, ele aumenta o volume. Em temperaturas mais altas, acontece o contrário. Mas o pessoal da física vai comentar isso com vocês bem direitinho, eu prometo. Tá bom? Vamos para a primeira questão? Vai, vai. Vamos ver se você pegou a manha. Primeira questão é nem de 2012. Olha só o que é que ela diz. Suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características. Olhem as características do país. Região plana, chuvosa e com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis. De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e risco ambientais é baseada na energia. Vai, pensa um pouquinho, gente. Letra A. Biocombustíveis, pois tem menor impacto ambiental e maior disponibilidade. Letra B. Solar, pelo seu baixo custo e pelas características do país favoráveis à sua implantação. Nuclear, por ter menor risco ambiental e ser adequada a locais com maior extensão territorial. D. Hidráulica, devido ao relevo, à extensão territorial do país e aos recursos naturais disponíveis. E. Por fim, E. Eólica, pelas características do país e por não gerar gases do efeito estufa, nem resíduos de operação. Bem, gente, me ajuda aí. Qual vai ser a resposta? Ventos constantes, lembra o quê? Eólica, boa, gostei. Letra E. Tranquilo? Vamos para frente? Letra A, biocombustíveis, pois tem menor impacto ambiental e maior disponibilidade. Beleza, tem um menor impacto ambiental. Mas, gente, você percebe aí que ele possui poucos recursos hídricos. Como é que ele vai irrigar essa plantação toda para produzir o biocombustível? Não. Solar, pelo seu baixo custo? Solar, o custo é baixo? Não. Ser nuclear, por ter menor risco ambiental, e ser adequado a locais com maior extensão territorial? Não. Não precisa ser uma extensão muito grande. Ele só precisa ficar próximo a um local que tenha água para resfriar o reator nuclear. Pegou a manha? D, hidráulica, devido ao relevo. Relevo plano? Hidráulica? Não, está errado. Entendido? Posso passar para o outro? Questão 2. Vamos nessa. Qualquer dúvida, pergunta. A polêmica em torno da construção da usina de Belo Monte na bacia do Rio Xingu, a gente falou um pouco sobre isso. Em sua parte paraense, já dura mais de 20 anos. Entre muitas idas e vindas, a hidrelétrica de Belo Monte, hoje considerada a maior obra do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, vem sendo alvo de intensos debates na região, desde 2009, quando foi apresentado o novo estudo de impacto ambiental, intensificando-se a partir de fevereiro de 2010, quando o Ministério do Meio Ambiente concedeu a licença ambiental prévia para a sua construção. Os principais impactos ambientais provocados pela construção e operação de uma usina hidrelétrica são? Quais são os impactos? Letra A. Inundação de áreas de produção de alimentos e florestas? Sim, né? Inunda. Prejuízo aos peixes do rio, onde ocorre a implantação? Isso pode acontecer porque pode prejudicar o local de migração dos peixes para fazer a desova. Isso pode vir a acontecer. Liberação de CFCs. Você sabe o que é um CFC? A sigla é cloro-fluocarbono. CFC significa cloro-fluocarbono. E esse CFC realmente acaba, ou melhor, destrói, ajudam a destruir a camada de ozônio. Só que não libera CFC. Esse CFC é um gás que normalmente é utilizado para refrigeração, em alguns sprays. Hoje está sendo proibido, está sendo retirado de comercialização. Então está errado por causa disso, tá bom? Letra A não marca. Letra B. Morte de animais e vegetais. Problema. Verdade. Smog fotoquímico. Smog é uma palavra que derivou de duas outras do inglês. Smoke, fumaça. Fog, que é nevoeiro. Neblina. Isso ocorre, o smog fotoquímico, quando você tem um local em que há uma grande poluição atmosférica e o nevoeiro ali presente. Aí fica aquela fumaça densa, preta. E em alguns locais aqui no Brasil isso pode acontecer, ok? Mas não na usina hidrelétrica. Então está falso por causa disso daí. Geração de resíduos de gases que provocam efeito estufa, aquecimento global. Só naqueles casos, tá bom? Quando ele inunda uma vegetação que aí vai liberar gás metano. Mas CO2, CO2 mesmo? Não. Está falso. Letra B. C. Inundação de estradas e plantações de soja. Beleza. Pode vir a acontecer. Diminuição da biodiversidade local e morte de todos os animais terrestres da área inundada. Pessoal, cuidado com aquelas questões, gente, que generalizam demais. Todos, sempre, nunca, jamais. Essas palavras, quando aparecem, normalmente são opções erradas. No Enem, normalmente ele evita. Ele nem aparece. Mas se aparecer, por favor, já fica com o pé atrás. Não vai provocar necessariamente a morte de todos os animais terrestres. De jeito nenhum. Está falso. Não vai provocar necessário.